Salve, salve Terra Negra! Estou aqui numa das praias mais bonitas do litoral norte paulista, cidade de Ubatuba. Esse lugar é um lugar mágico e, diferentemente dessa praia cheia que vocês estão vendo, lá no século XVI, daqui era um paraíso deserto. Apenas os índios povavam a região. E por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para contar a história do primeiro grande relato que nós temos sobre o Brasil, feito por um viajante, Hans Taden. Mas antes de falarmos sobre o Hans Taden, eu conto com você. Não esquece de dar aquela curtida. Se ainda não é inscrito no canal, corre lá, se inscreva no canal, assine as notificações e vamos agora conhecer um pouco mais a história de Hans Taden. Estamos aqui vestidos a caráter nesse paraíso no litoral paulista. Hans Taden não era português. Ele era um mercenário germânico. O que significa? Ele era um aventureiro dos mares que era contratado para prestar serviços para outras pessoas, inclusive de outros lugares, como foi o caso. Ele foi contratado pelos portugueses para vir junto de uma comitiva, pela primeira vez em 1548. E ele foi primeiro lá para a capitania de Pernambuco, com a intenção de trazer exilados que iriam fazer, né, promover a colonização da região, intensificar a colonização da região e também para explorar pau-brasil. Ele veio duas vezes. Essa foi a primeira. Ele volta para Portugal e depois ele vai ter um novo negócio onde ele volta para a região, para a América, só que agora ele vai em direção ao estuário do Rio do Prato. Só que a volta da viagem não foi tão legal assim. E o navio que ele estava naufragou. Ele foi nadando até o litoral, no forte de Bertioga. E lá ele foi contratado. Ele foi contratado por colonos locais para poder aprisionar índios e escravizar índios. Estava indo tudo bem, só que o Hans Taden não era muito forte, muito habilidoso. E aí a história começou a dar errado, muito errado para o lado dele. Hans Taden foi preso por um índio. Que viu ele dando um mole, achando que ele era um cara capaz de enfrentar os índios, mas ele não conhecia as artimanhas da Mata Atlântica. E acabou sendo uma presa fácil. Esse índio vai capturá-lo. E esse índio ele estava, ele era um habilidoso. Os tupinambás eram habilidosos canoeiros. Ele estava vindo para a região onde hoje é o Batuba, para fazer algumas trocas. E ele não tinha até então nada para trocar. Apareceu o Hans Taden. E ele vai então oferecer para o chefe dos tupinambás uma figura importantíssima, chamada Cunhambebe, que tinha poder desde onde hoje é Caraguatatuba até o litoral fluminense. Ele foi um grande líder dos tupinambás na região. Então esse índio ofereceu o Hans Taden para o Cunhambebe como uma ferramenta de troca pelos produtos que ele gostaria de adquirir. O que aconteceu? O Cunhambebe pegou o Hans Taden e levou o Hans Taden para que ele fosse ofertado a um ritual espiritual característico dos tupinambás, que ficou conhecido como a antropofagia. Antropofagia, muita gente não compreende direito, não é canibalismo. O canibalismo tem a ver com o prazer que algumas pessoas sentem, até uma coisa questionava um certo distúrbio, de comer carne humana. A antropofagia não. A antropofagia é parte dos rituais espirituais praticados pelos índios tupinambás. Outras religiões também têm crenças que fazem esse processo de transmutação. No catolicismo, por exemplo, nós temos a transformação do pão no corpo de Cristo. Em rituais xamânicos, nós temos o uso de substâncias para se atingir níveis energéticos e espirituais também elevados. No caso dos tupinambás, eles acreditavam que comer uma pessoa virtuosa, as partes de uma pessoa virtuosa, garantia a força e a transmissão dessa virtude para aqueles que se alimentavam. É interessantíssimo notar que é tudo dentro de uma lógica e de um ritual muito preciso. Então, por exemplo, as crianças, elas comiam tudo o que tinha na cabeça. Era a ideia do pensamento, da inteligência. Os homens, eles comiam os membros superiores e inferiores. E esses membros, eles representavam a força, o vigor físico. As mulheres se alimentavam de tudo o que tinha no ventre, que está relacionado à fertilidade. Interessante notar que o Hans Taden, que ficou vendo todo esse processo ao seu redor e que ficou ali aprisionado esperando chegar a sua vez, ele registrou tudo em uma série de desenhos. O Hans Taden, ele ficou por vários meses. Para vocês terem uma ideia, ele foi aprisionado em 1554, em janeiro. Ele só vai conseguir sair fora dessa situação em outubro. Durante esse período, ele estava sendo preparado, porque a pessoa que ia passar pelo ritual da antropofagia, ela tinha algumas vantagens. Ela tinha condições, por exemplo, favoráveis na hora de receber o alimento, recebia mais e melhores alimentos que o resto da tribo. Podia, né? A pessoa aprisionada, ela podia se deitar com qualquer índia dentro da tribo. E aí, ele vivenciou todo esse processo. A história de Hans Taden, no final das contas, teve um final atípico. Ele não foi morto. Durante muito tempo, antropólogos entendiam que a fuga que acabou acontecendo estava relacionada ao fato de que ele falava que ele era francês. E como os tupinambás eram amigos dos franceses, ele acabou tendo ali um privilégio. Mas hoje, a análise mais profunda mostra que, na verdade, o que aconteceu é que ele não tinha os dotes, as virtudes que os índios encontravam nessas presas que seriam levadas ao ritual. Ele era considerado fraco e impotente. Então, os índios acabaram fazendo uma certa vista grossa e, no final das contas, ele acabou sendo salvo por navegantes franceses da região que sabiam dessa situação e foram lá dar uma mãozinha para a fuga de Hans Taden. Ele volta para a Europa e, muito impressionado com tudo que ele viu, ele escreve um livro relatando as suas duas viagens. Essa é uma história interessantíssima, importante e que serve para que a gente compreenda um pouco melhor a cultura e a tradição indígena no Brasil. Mas vale a pena ressaltar que a visão trazida por Hans Taden nesse livro é uma visão tanto quanto colonizadora. Então, todo o olhar apresentado por ele é um olhar de desprezo, susto e de categorização desses índios como seres primitivos e selvagens. Então, ao se deparar com a obra de Hans Taden, é preciso fazer um filtro. É um filtro do colonizador. É o filtro que não vai conseguir compreender a grandiosidade e a magnitude das tradições culturais indígenas. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá aquele like, se inscreva no canal, assine as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus